Homem executado em ambulância no Rio sofreu tentativa de homicídio três dias antes. O homem que foi executado com tiros de fuzil dentro de uma ambulância, perto de um hospital na zona oeste do Rio, na madrugada deste domingo, havia sofrido uma tentativa de homicídio 72 horas antes do assassinato. Mikael Barbosa da Cruz deu entrada no Hospital Municipal Albert Scheitzer, em Realengo, nesta quinta-feira. Ferido a tiros, ele disse que foi vítima de tentativa de assalto. A polícia não divulgou detalhes do caso para não prejudicar as investigações sobre a morte. Mas há informações de que a vítima já foi investigada por crimes de formação de quadrilha, extorsão e homicídio. O corpo de Mikael foi levado para o Instituto Médico Legal, no centro. Na madrugada de domingo, ele voltava do Hospital Salgado Filho, no Meyer, onde havia feito exames, quando a ambulância em que estava foi interceptada por um Honda City, na rua Guarulhos, que fica nas proximidades do hospital. Quatro homens portando fuzis ordenaram que o motorista saísse da ambulância. Os bandidos então dispararam, atingindo Mikael que estava deitado em uma maca. Ele morreu na hora. Peritos constataram que pelo menos nove tiros de fuzil, calibre 762, foram disparados. Os tiros acertaram principalmente o rosto da vítima. Testemunhas contaram que, antes do crime, os bandidos abriram a porta da ambulância, pediram que uma mulher que acompanhava Mikael virasse de costas e atiraram contra o homem. Eu estava lanchando em frente ao hospital quando começou o intenso tiroteio. Era tiro demais. Todo mundo se jogou no chão, desesperado, contou uma testemunha. Acrescentando que, em três dias, esta foi a quinta execução naquela região. A DH já está acostumada a vir aqui, disse. A mulher que acompanhava a vítima conseguiu escapar sem ferimentos. A polícia investiga a hipótese de que a morte de Mikael seja uma execução e que o crime pode estar ligado à tentativa de homicídio ocorrida na quinta-feira. Tchau, tchau.